Pica lé, calé, 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 calé Pica lé, calé, calé Pica lé Pica lé, calé acabou Pica lé, calé, calé, calé Já acabou o pica lé, rapaz Isso aqui é o que? Olha o suco Olha o suco aí, rapaz Olha o desgraça, filha da funda, rapaz Rapaz, que desgraça Alunos, o áudio tá bom, primeiramente? O áudio tá bom, ó Hoje vamos falar da história do Brasil, viu? Porra, pra quem fala da história do Brasil, pessoal Rapaz, essa ela tá toda bonitinha Mostra esse peito aí, pessoal Tem que tirar o zagueiro, pô E botar o Lucarima na zaga Que ele faz o gol do Edson Botar o Lucarima na zaga Comendo bosta Lucarima é ruim, é, pô Não fale mais de Lucarima, não Que ele já jogou com o Neymar Sabe por que ele já jogou com o Neymar é bom Então Ai, ai, velho Rapaz, já viu O zagueiro canhoto É, canhoto É, louco Canhoto é ruim Lucarima é canhoto Não Lucarima é bom Agora canhoto é ruim, cara Mas Lucarima é bom Bota Lucarima no bolso então, filha da... Olha É o que, rapaz? Não foi nada não, velho Eu vi a bola assim, eu pensei que ia ser ganha Ah, ele foi tiro de meta, velho Eu estudei com aquele cara, velho Com o Erling? Eu quero... Eu juro por Deus que ele já estudei com o Erling Já estudou com o Erling? Eu já estudei com o Erling, Eduardo Como é que o cara nem da Bahia, velho Ah, não foi nada, não foi nada Gol do Flamengo, tu gosta? É Flamengo, é isso, cara Fica gritando pra... Como é que Flamengo é pro Flamengo? É Flamengo, é isso, cara O meu musculamento é aqui assim É na raça, Gatuna Só pra me fazer os treinandozinhos aí Pra eu ficar mais tritado Valeu? Tamo junto, Gatuna Bala, bala 5,5 freguida Bala, vai na bala Você quer a bala de cara Ou a bala de cara A de cara E você quer amanhã? Vem pra onde, velho? Pera amanhã Eu vou ali, velho Ali? E esse ali não tem nome, né? Ali é onde? Eu vou na tatuagem minha própria Pai, isso aí você acorda cedo Agora pra trabalho Ninguém quer acordar cedo, né, vagabundo? Tu já quer criar pra ver uma vez de manhã cedo, velho Já quer se desmantelar mais aí de novo, velho Então, me deixa em paz Se meu amigo vende droga É dele que eu vou comprar Se meu amigo tem a nega É dele que eu vou pegar Ajude seu amigo, pô Porque já dizia que é meditado Jacaré que dorme A onda leva Essa noite Tava conversando com a figura No zap zap Depois que a figura Falou que era sua amizade Até hoje ela senti saudade A minha foto Minha foto sumiu logo Eu souber Tinha de ficar Conversando com o moleque Não vou pegar Amiga O que é que você quer, Lorde? Pelo amor de Deus Sim, eu me comi Agora cadê o bambar? Porra, Lorde Hoje eu falei o que pra você Hoje não, velho Sim, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira Tá perdido? Olha, Lorde, tô me envergonhando Sua c... Seu vagabundo Tá pensando que você... Depois eu vou passar aqui mais tarde Pra acabar o dinheiro Tá certo Desgraçado Boa casa, rapaz Frente de rua Vou até mostrar o proprietário aqui Mas tem que ver como tu é, né, Nego? Vamos ver isso aqui, né? O banho também é uma pista, né? É, coisa boa Já tá esperando já Tô vendendo a casa aqui A casa toda boa, banho Vem cá E aqui passa ônibus na porta? Aqui passa giradeira, furgão Aqui onde esse bicho, né? Comportador agora... Ônibu, ônibu Passa nada, bro Molecotes Antigamente A moda era calça apertada Aí eu fui e levei minha calça Da Quintel na costureira Boa tarde, costureira Eu queria que a senhora apertasse Essa calça aqui E deixasse ela toda justa E apertando assim Agora essa calça aí Que é essa não Põe o pé aqui Bota o pé aqui Deixa eu botar o alfinete, ó Pronto, agora Tira a calça aí Sem tirar o alfinete, ó Como é a senhora costureira Como é que eu vou tirar a calça Sem tirar o alfinete? Você que pediu? Oxi Ai que eu vou me lascar todinho aqui Eu vou ficar três dias, três noites Eu não vou conseguir tirar a calça Sem tirar o alfinete Até hoje eu me arrependo De ter deixado em minha calça Que não era elastiana Apertada Porque eu me fodi com a figura Uma vez, boy Calma aí que eu vou tirar só a roupa de amor Bora, Lorde Adianta aí Logo Calma aí que a calça tá toda apertada Mas bora, Lorde Opa, ele já rasga Essa costureira é uma dissonha Bora, Lorde Calma aí que eu já tô indo já? Vem logo, vê se mesmo Bora, Lorde Moral da história Nunca aperte sua calça Usa ela afogada mesmo Muito obrigado Teve uma época, molecote Que eu tinha tomado um tiro Aí eu fiquei uma semana internado Bom dia, seu Lorde Tu falou que é do Oi, não me chame de Lorde Sou mais novo Me chame de Lorde Ah, desculpa, desculpa Lorde, sou eu vou precisar que você Colete suas fezes e traga nisso aqui Fezes nesse daqui, né? E a sua urina Você traz nesse daqui Tá ok? Aqui a urina, né? Eu não sei nem o que é fezes, doutor É... Como é que eu posso te explicar? Fezes é o... É o... É o negócio que sai da... O que você caga? Pronto O que você caga? Como é que eu vou cagar no negocinho desse daqui, doutor? Oxi, oxi, oxi O negocinho disso aqui Pro cá vai ter que mirar aqui E cagar Aqui no mínimo, no mínimo O prédio 5 desse daqui Se for pra cagar mesmo Eu vou te liberar hoje Aí você vai pra casa Coleta sua fezes e sua urina E na semana que vem Você retorna aqui E me traz, tá bom? De boa E já tem o maior mesmo já Semana que vem Oxi Aqui eu dou um jeito de cagar aqui E trazer semana que vem Como tinha que fazer, né? Eu fui fazer E disso Olha Quer saber de uma coisa? Essa porra é minha mesmo Vou cagar aqui Depois eu pego com a mãe e boto aí dentro, bó Que constrangimento do caralho, bó O caba sofre, bó Como era a minha mesma Eu podia pegar de mão Quando eu levei lá no hospital O molecote mandou botar o nome Bom dia, desgraça Até hoje minha mão tá fedendo, bó Mas pelo menos consegui trazer aqui, ó Ah Pronto, senhor Deixa aí cima aí Bote o nome ali, ó Só botar o nome que eu já posso ir embora já Beleza Xixi e Cacu Eu escrevi ali já Botei lá tudo certinho já, valeu? Pronto Se botou tudo certinho aí Já tá liberado já Quando você for Você chama o próximo aí Com gentileza Obrigado Eu não sabia que era pra botar meu nome Eu pensei que era pra botar Xixi e Cacu Quando eu tava indo embora Aí ainda tem um molecote Que tava aí perdido, eu acho Porra, mano Eu tô perdido, tá ligado? Eu não sou daqui não Tá ligado, meu parceiro? Aí, véi Você não sabe onde fica a dona lindu não, véi? Sei Ele me perguntou se eu sabia Não mudou explicar onde era Muito obrigado Tô partindo Qual foi, Láudio? Que tá aí pensadinho, ó, véi? Pô, molecote Tava me alembrando aqui Da época que eu era no culto, véi Já roubei, irmão Já roubei Mas hoje Graças a Deus eu tô regenerado Amei, irmão Eu era igual o jovenzinho ali, ó Jovem Parece que ele tá dormindo Tá dormindo, hein, jovem? Amei Tá dormindo, não, parceiro? Tava aqui rezando Todo estudo batia o sono da zurra Mas hoje aqui era a minha estratégia O dinheiro que eu tinha já era certo Pra comprar o lanche depois Mas eu tinha que dar pra oferta Meu dinheiro Antes de ir pra casa Queria pedir o dízimo, irmão Amei Vou passando e recolhendo Vem, jovem Vai, sota Só, filho Rapaz Logo o dinheiro do lanche O pastor viu, véi Dá, vê, até dá Mas eu dou assim, ó Com a mão fechada, véi Hoje eu não vim aqui Contar a história, não Só queria mostrar pra você Como era na médica Que eu ia pra igreja E meteu as tatuagens E dava Ficou balando, véi É, sim, véi Pagou quanto? Ah, paguei quanto Quer entrar na minha semana Tá pagando de doida, Lávia Acho que aqui tem Falar as preços Bom dia, alunos Olha, eu quero saber de você o seguinte Como foi de pandemia? Começando por Lorde Professora Minha pandemia foi assim Engravidei minha figura Fui pra uma festa clandestina Pra esvaziar o cérebro Quando cheguei lá Peguei corona Voltei pra casa Passei meu avô Meu avô bateu as botas Comprei o cachê pra meu avô Com dinheiro do auxílio Quando cheguei lá Tinha esquecido a máscara Não pude entrar no velório Voltei pra casa Quando eu voltei Fui assaltado Escreveu o meu CPF Tentou entrar no saque do auxílio Não consegui mais Mas foi de boa Professora Tirando isso ocorrido Foi tudo tranquilo Pegou O Instagram daquela minha Ela depois manda pra mim A família Quem pegou o Instagram dela Manda pra mim aqui Mas tá brincando Tô brincando Tô brincando Tô brincando Ai ai Liga 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 Eu devia Cusar mais choro Agora Pô famílias Morreu assim Nos dias de dilúvio Desse assim De lua cheia Eu não gosto Quando aqui tá lua cheia Que eu já sei Que vai ter trocação de tiro É você ver Famílias É você Olhar pro céu E ver Que tá de lua cheia Pode ter certeza Que vai ter trocação de tiro É normal Que vai ter trocação de tiro Pô famílias É de onde é rapaz Pro São Paulo rapaz Você rapaz Só liga a pessoa de São Paulo Aqui pra menina É vocês que ficam pegando O número Do rosto De São Paulo E ficam ligando Pro pessoal de Salvador Meu louco E aí rapaz Toda hora Liga Um zero onze Liga pra Salvador Aqui Pega o que você quer Fazer cartão Que desgraça De cartão Que cara É rapaz E eu lá Ei Ó o cigarro ali Pra mim Que desgraça De fazer 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 Rifa de todos os tempos Qual foi molecote Pra você assinar Minha rifa Três pra dois Rifa sua Lorde Eu não assino Nem que você me pague Ó pai Que desgraça Faça a corrente Lá mais Pera aí Lorde Na moral Sempre Tis piletra Pra atrapar Meu meio de campo Não assinava Mas queria Atrapar O meio de campo Pelo menos Tinha até Os molecote Que não me conhecia E assinava Na rifa Oxe Não tá ligado Com a minha rifa Né Aqui É três pra dois Tu paga três contas E ganha dois real Tu sonha com o que? Rapaz Sempre com a borboleta Aí voando Braboleta Braboleta Minha avó já dizia Que a namora Cinquenta e seis Vezes Cinquenta e set É igual a treze Assinando treze Vai na fé E como é que eu sei Que eu ganhei aqui? Primeiro Tu coça o bolso Vejo o resultado Da federal Que vai cair lá Vou lá na casa Do molecote Que assinou até agora Não pagou ainda Valeu Só depois Que todo mundo Assinava Eu ia lá no jogo Do bicho Ver o resultado E aí Dani Olha pra mim Por favor Resultado da federal De ontem Treze Borboleta Treze Isso Opa aí E o craba Diz que tinha só Era cobrar Boleto E as porra Valeu Dani Eu vale Eu nunca pagava A pessoa que ganhou Quem ganhou lá Quem ganhou foi outro número Deu casa Deu casa Não foi você que ganhou Moral da história Independente de quem ganhou Eu sempre vou ser o ganhador Oxe patroa Tu falou em dentista Eu lembrei Eu lembrei de uma vez Que eu fui botar A parede No lugar clandestino Da desgrama Primeiro O lugar era pequena Pra porra E o médico Era feio Nunca vi médico feio Foi a primeira vez Boa tarde É Falaram que o dentista Aqui O dentista aqui mesmo É aqui mesmo Aqui mesmo É que eu tô reformando Ainda vai ficar joia Daqui pro final do ano Sabe o que é bracket As pedrinhas Tive que levar de casa Adulfinado Trouxe o bracket de casa Tem que trazer É Trouxe os bracket de casa Pra ele ficar sossegado Aí ele veio logo Com aquela piadinha Mas eu já quebrei Logo as pernas dele Você quer tirar uma ponte Nessa boca aí É É porque Que a cara de baixo Toda Toda essa piadinha O cara tava botando O aparelho Sabe como Com alicate E uma cola super bond Sabe Botando A boca aí Abra Ah 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 Quando ele acabou De botar os brackets Eu vi ele varrendo lá Quando ele pegou a vassoura Ele tirou o negócio da vassoura É Tu sabe Pra que desgrama foi que ele tira o negócio da vassoura Eu vou botar o azul pra você Foi pra botar atravessado Vou botar Vou botar o azul traçado em você Opa aí Que bactera Da desgrama Mas tava na moda O aparelho roxo Azul Vai vai Ah ah Cuspa agora Cuspa Já pode cuspir já Pode cuspir Deixa eu ver o espelho aí Tem esse espelho pequeno aqui Olha aí Tô poloso Quando eu tirei Oxe Meu dente ficou todo torto Tem que no fantástico Falou que essa perna Barriu Caia Caia Opa Caia Acende aqui Homem Pode acender Oh você acendeu o seu Acendi Qual foi do fogo Homem Oh Chegou o privete aí O privete segura aí Pra ver se acende aqui O privete Obre acende pra bolsa Bota a mão na cabeça A todo mundo Bora Bora Que aqui eu enquadro Qual foi aí Homem Homem Quem foi que denunciou Homem Ai Bota a mão É pra cá Não é pra conha não Homem É pra cá É pra cá Posso fumar Não Eu posso fumar Pode homem Só um salgão E se for pra conha Se for pra conha Você Pega legal Pega legal Um dois Um dois Tá batendo Pô foi homem Homem Ó a gente ali Ó a gente boa de lá Os cara sumiu E aí meu patrão Lembrei agora De quando os TJ Passava aqui em casa Testemunha de Jeová Era todo sábado Quando eles vinham pra cá Eu saia logo de cueca E aí varão Vai vestir um manto sagrado Bença Isso Quando eu saia Porque a maioria das vezes Ficava logo escondido Pode cá Ô Bença Tem alguém aqui Bença Que a TV tá ligada Tinha dias Que eu tava até de bom humor E saia pra ver Qual era deles E aí Bença Posso tomar um minuto Do seu tempo Tava ocupado Tava fazendo alguma coisa Eu tava tomando café Assistindo Dragon Ball Eu falava o que tava fazendo Só pra eles me liberarem logo Como é seu nome Bença? Lorde Lorde Prazer Lorde Fure que eu tava na igreja? Às vezes Eu vou pra igreja sim Ah Quem mora contigo? Eu e minha mãe Vai me cadastrar Na Bolsa Família? Um bocado de pergunta Quem é o caminho A verdade e a vida É G.O. Vá Zuz de Nazaré Sempre quando eu Completava as frases Tava errado Mas eu acho que a frase Tava certa Mas eu não queria Deixar ela acertar Semana que vem Segunda Feira Sessão do Apocalipse Eu nunca sabia Responder certo A pergunta que ele me fazia Você sabe dizer pra mim Quem foi Davi? Davi é o pivete Que pegou a camisa Aqui empresteada Até hoje E não devolveu Vou deixar esse fone Aqui contigo Eu posso? É lógico Que não Vou nem tomando café Graças a Deus Amanhã eu posso passar aqui De manhã cedo Eu até queria falar não Mas nunca conseguia Beleza? Passa aqui Amanhã de tarde Muito obrigado Se gostou Deixe o like E se inscreva no Instagram 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 E se inscreva no Instagram